O processo de desulfurização, gente, isso aqui quer dizer retirada de enxofre. Ou seja, pode ser não só do enxofre, mas de componentes sulfurados. Então, se você retira ácido sulfídrico, desulfurização. Se você absorve anidrido sulfuroso, sulfúrico, desulfurização. Tá bem, gente? Então, dentro de novo, o processo de desulfurização é uma das etapas utilizadas na produção do diesel. Esse processo consiste na oxidação do enxofre presente na forma de sulfeto de hidrogênio, H2S, a enxofre elementar. Ou seja, gente, só para voltar, ele pega o enxofre na forma de sulfeto de hidrogênio, H2S, a enxofre elementar. Gente, enxofre elementar quer dizer o seguinte, gente, o elemento enxofre elementar vai transformar aquilo em elemento químico-enxofre. Um método para a extração química é o processo Claus, no qual parte do H2S é oxidada de óxido de enxofre, SO2. Então, esse gás é usado para oxidar o restante do H2S. Os compostos de enxofre remanescente e as demais moléculas presentes no diesel sofrerão combustão no motor, tá, gente? Então, o enxofre vai sofrer queima no motor. Eu já falei um pouquinho sobre isso numa questão do diesel, uma questão que falava do diesel S50 e do diesel S500. Essa questão está aí para você também, depois de dar uma olhada, tá, gente? O diesel, gente, ele é codificado assim, ó, S50, S500 e assim vai. Tem até o diesel, gente, S2000. O que quer dizer isso, gente? Isso aqui é a quantidade de enxofre S que você encontra naquele diesel. Um diesel S50, gente, quer dizer que você tem 50 ppm de enxofre por litro daquele diesel. Ou seja, o diesel S50 é o menos poluidor, porque ele passa por um processo de dessulfurização depois de ser produzido. Mas como ele passa por esse processo, ele acaba sendo mais caro, né, gente? Então, o diesel S2000, ele tem 2.000 ppm de enxofre. Ele não passou pelo processo de dessulfurização. E esse cara, então, aqui é mais barato. Esse aqui é mais caro. E aí que eu me incomodo com as coisas feitas aqui no país, né? Qual que é melhor para o meio ambiente o cara usar, gente? O diesel 50 ppm, o S50. Só quando você vai olhar os valores, é assim, absurdo. O diesel S50, o litro é 4 reais, 5 reais. O diesel S2000, 1,80, 2 reais. Você é caminhoneiro. Você pensa no sustento da tua família. Você vai usar o diesel S50, que é mais caro do que você está pensando no meio ambiente. Então, é uma forma que as pessoas têm de querer prevenir o meio ambiente, mas tornando... É que nem usar, cobrar caro pelo preservativo na farmácia. Tudo bem que tem campanhas do governo, etc. Mas sabe? Não quer controlar a natalidade? E aí vem de preservativo caro? Não quer controlar doenças sexualmente transmissíveis? E vem de preservativo caro? Então, não quer. Bem, então lembra, o benefício do processo Klaus, qual é? Retirada do enxofre, né, gente? Então, olha só. O benefício do processo Klaus é que na combustão do diesel é minimizada a emissão dos gases formadores de hidrocarboneto. Falso. Gente, você que está falando de enxofre, só para você ter uma noção, como é que o item é tosco. Letra A. Hidrocarbonetos são compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Se ele está falando de enxofre, gente, falso. Bem, gente, produtores de óxidos de nitrogênio. Gente, repara, ó. Se você vai fazer a combustão que tem enxofre, gente... A gente falou uma outra questão. Deixa eu pegar lá, não vou escrever isso para não perder tempo, né, ó. Deixa eu falar ainda agora, ó. Combustão do enxofre, gente, produz o quê? Com oxigênio e produz SO2. O SO2, então, se combina com meio mol de oxigênio e vai a SO3. O SO3 se combina com a água e forma a sulfúrico, que forma o quê, gente? La ruá ácida. Não? Você está vendo como é que as questões se repetem, gente? Como é que vale a pena falar coisas do Enem? Então, gente, ó. Isso aqui é falso também. Não forma óxido de nitrogênio. Gente, emissores de monóxido de carbono, gente, olha só. A pergunta. O benefício do processo, causa que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases, emissores de SO2, efeito de chuva ácida. Então, isso aqui também, ó. Emissores de monóxido de carbono, falso. Gente, resposta letra D. Promotores da acidificação da chuva. Ele minimiza, gente, os promotores da acidificação da chuva. Determinante para o aumento do efeito estufa, gente, falso. Tá, mas aí, e aí, efeito estufa, gente? Quais são os principais gases geradores do efeito estufa? Olha bem, gente, letra E. Gases do efeito estufa, que a gente chama exatamente assim, ó, G-E-E. Diminui dor de G-E-E, diminui dor de gás do efeito estufa. Quais são os gases, gente, responsáveis pelo efeito estufa? São clorofluor carbono, metano, CO2. E hoje, gente, inclui-se aqui ainda também a água. É muito moderno incluir a água, gente, como gerador do efeito estufa. Não sei se o Enem vai cobrar isso. Aqui, gente, inclui ainda, ó, o N2O. Deixa eu falar de onde ele vem. O N2O, que é o tal do óxido nitroso. Vai só ver o nóxido nitrogênio, pra ir menos dois, mais um. Óxido nitroso, gente. Esse cara, ele é proveniente, gente, de pressurizadores de motor. Por exemplo, é muito comum você olhar carro turbo. Os carros turbo, gente, turbinados, eles têm uma pressurização a partir de óxido nitroso. É muito comum botar em alguns carros um símbolo assim, ó. Não sei se você já viu, ó. Nois. O nois é o óxido nitroso. Então, esse cara também é gerador do efeito estufa. Mas eu quero te falar daqui. Quando se aquece muito a Terra, a Terra, então, gente, ela libera calor. E esse calor, quando o céu tá limpo, como hoje, esse calor se propaga, ele volta. A radiação vai embora. Já, se você tem uma nuvem em volta, é como se eu tivesse aqui em volta de mim um plástico. Olha aqui, gente, ó. Então, o que acontece, gente? Olha, aqui o Sol, ele emite energia. A energia vai atravessar aqui e vai bater na Terra. Essa energia, gente, ela tem que retornar. Ela tem que ir embora. Parte da energia solar que vem, ela tem que ser refletida. A gente tem que ir embora. O que acontece é que esse mecanismo de efeito estufa, ó, gases de estufa, tá vendo? Eles ficam em volta da Terra. Aí, em vez da energia sair e escapar pra fora, ele não deixa a energia ir embora. Ela vem, bate na nuvem poluída e volta pra cá. E a Terra, então, fica vermelhinha, tá vendo, gente? Aquecida. E isso aqui é o efeito estufa. Quais são os gases geradores do efeito estufa, gente? Gases do efeito estufa. Vamos lá de novo? CFC. Clorofluor carbonos. CO2. N2O. Metano. Aqui o metano, gente, por muito tempo se falou no tal do arroto do boi. Tem até uma matéria com isso. Arroto do boi causa efeito estufa. E o pum do boi também. Porque o boi é ruminante, né? Então, ele produz metano. Ele transforma o que come, através de bactérias, em metano. Ele arrota metano. Então, tem um papo que um cara estudou isso um dia, que o arroto do boi forma metano. Isso é meio, tá, contribui. Mas, cara, não é o causador principal, tá, gente? E hoje, modernamente, gente, inclui-se a água. O vapor d'água que evapora da superfície terrestre, também pode gerar efeito estufa. Isso é muito moderno. Isso o pessoal tem falado lá na minha pós-graduação. Eu não sei se a NEM vai considerar isso já ou não, mas é bacana a gente falar, tá, gente? E a questão, então, tá morta. Morri! Uma questão morta e detonada. E repara, gente, que efeito estufa aqui, ele era falso, mas isso pode ser cobrado, tá bem? Deixa eu olhar no chat como é que estão as coisas. Como é que você tá? Se tá tudo bem. Tava com saudade de te ver, de te dar aula, sabe? Tudo ok? E mais uma vez, tudo ok? Gente, tranquilo? Beleza? A gente segue. À tarde temos um encontro. Hoje, às, se eu não me engano, 15 horas. O encontro da tarde é um pouquinho diferente. Chega lá quem tá com dúvida pra tirar, tá ligado? E eu, então, te aguardo lá pra gente bater um papo sobre a nossa química, que é tão amada. Falou, gente? Olha, continua motivado nessa semana. Olha pra esse seu azul que Deus deu pra gente e fala assim, cara, mas aí tá certo. Eu não sei como é que eu fui no domingo, mas é intervalo do primeiro pro segundo tempo agora. Você tá cheio de técnicos aqui experimentados. E, cara, a gente tá aqui pra te orientar a não perder a partida, tá ligado? Então, assim, se você foi bem, vamos continuar focado pra gente continuar ganhando a partida. Se você acha que não foi bem, é só achar, tá? Porque depende do trigo. Continua focado, porque o segundo tempo tá aí e é hora de renovar as energias. Olha pro horizonte e fala assim, cara, olha como é que esse mundo vai longe. Nada para por aqui. Então eu fico com essa palavra minha e te desejo uma semana muito bacana aí, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Até mais tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho